Seus grandes planos estão arruinados, não é? Desculpe por decepcionar você. De novo. Você me enganou. Não. Eu só estava vendo o meu lar. Eu disse que eu ia salvar o seu namorado esquisitão. E você mentiu pra mim, Damon. Os originais estão ligados. Se um morrer, todos morrem. Se eu posso entrar na cabeça dela, por que não entraria na sua? Eu devia acabar com você. Tenho 900 anos, Damon. Você não é capaz de acabar comigo? Acha que eu arriscaria a vida do Finn por causa das suas fantasias de vingança? Vou te contar uma coisa. Seu amor perdido tem desejos suicidas. Quando a mamãe bruxa uniu todos num feitiço, foi ele quem se ofereceu pra morrer. Ele não faria isso. Ele não queria viver. Nem por você, nem por ninguém. Ele não ama você, Sage. E quando eu achar outro jeito de matar os originais, eu vou começar por ele.